Me matou o cara a dente, mano. Me matou o cara a dente, mano. Oh, e olha o que aconteceu. Alguém passou por mim e falou alguma coisa do Zaza, né? Aí eu entrei na sala e o Zaza tava fazendo teste. Eu falei, ah, agora fudeu, você vai me matar, né, Zaza? Aí ele, você é tão inteligente, Pudim. Peraí, o que dura é o cara a dente, velho? Não, o cara a dente, mano. Você é tão inteligente, Pudim.